Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, olha só pessoal, o projeto de hoje eu usei praticamente só pinos, fiz um acabamento com cedrinho, vou deixar na descrição, essa peça que eu fiz aqui, é um gabinete para aquelas pias cubas de sobrecorro, para um banheiro, um escritório, tábua, sarrafo, ponta-leite de pinos, e os críticos de plantão podem estar dizendo assim, ah, mas vai se propagando direto dessa empresa e tal, mas no dia a dia a gente não faz propaganda de alguma coisa, produto, seja uma receita, falo com o vizinho, com o amigo, então por que não fazer propaganda do produto que realmente funciona e é testado tudo por nós, né, digo eu assim, porque a Adria Leves apoia meu canal, a Telemariton, mas também apoia os canais muito maiores que o meu, o Claudio Fernandes, amigo pessoal meu, Oficina Caipirio Pereira, FJS Marcheitaria São Francisco, entre outros, e eles também testam, né, aprovam e mostram para vocês, assim como eu estou mostrando, diferente de empresas que contratam atores, para decorar o texto, mas nunca mexeram no produto, não sabem nem como é que funciona, né, então, aqui ó, o verniz PU75, eu usei um tempo atrás numa tampa de vaso, aí eu vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem, né, tá lá, ó, o tempão, água todo dia, maravilha, em conjunto com Smart Resina, que também é para construção civil, né, dá para usar em viso, concreto, é, usei até em metal uma vez, vou fazer um vídeo usando esse produto em metal, para mostrar para vocês, a massa aí, parede, massa corrida, enfim, infinidade e otimidade, a massa para madeira UDIUDE, que vocês acompanham também, ó, no canal, a cola UDIUDE3 é excepcional, a secagem é transparente, ela é branca, mas quando seca fica transparente, ó, então, por que não, dá mais uma opção para vocês, vou deixar o link na descrição, escutoverio.com, vai estar escrito aqui, ó, cupom de desconto, ó, Telemariton, dá uma conferida lá, vale a pena, depois da vinheta, depois da vinheta, vamos conferir o passo a passo? Escuta o véio! Escuta o véio! Escuta o véio! Legenda por Sônia Ruberti 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 Música 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 Música